Música Já tive mulheres de todas as que mais De várias idades, de muitos amores Formas até certo tempo pequeno Pra outras apenas um pouco Já tive mulheres do tipo atrevo Do tipo acanhada, do tipo divina Casada, carente, solteira, feliz Já tive donzelas e até a letriz Mulheres, cabeças, desequilibradas Mulheres confusas, gigantes e paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Como você me faz Procurei Todas as mulheres Eu perdi sem dar Mas não encontrei E fiquei na sua vida Foi começando a ver Mas tudo teve um fim Você é A pessoa da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é a minha vida É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Já tive mulheres de todas as que mais De várias idades, de muitos amores Formas até certo tempo pequeno Pra outras apenas um pouco Já tive mulheres de todas as que mais Já tive mulheres do tipo atrevo Já tive mulheres do tipo atrevo Não tive acompanhada, do tipo indivíduo Fazenda, carente, solteira, feliz Já tive donzelas e até a letriz Mulheres, cabeças, desequilibradas Mulheres confusas, gigantes e paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Como você me faz Procurei todas as mulheres a felicidade Mas eu não comprei e fiquei na sabana Tô conversando bem, mas tudo teve um fim Você é só da minha vida, da minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Procurei todas as mulheres a felicidade Mas eu não comprei e fiquei na sabana Tô conversando bem, mas tudo teve um fim Você é só da minha vida, da minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Você não é mentira, você é verdade 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 Obrigada.